Presidente, senhoras e senhores deputados, também assim como a deputada Maria do Rosário, eu quero manifestar minha solidariedade àquele que foi o maior presidente dessa nação e que olhou para os pequenos e também olhou para aquilo que para nós é fundamental, que foi a educação. Foi exatamente nesse governo que nós tivemos grandes avanços e nossos alunos puderam desfrutar das oportunidades, sejam com a política de cotas ou sejam com a oportunidade de estarem numa universidade, deles estarem no ensino técnico, porque além de existir as universidades que foram criadas, existirem as escolas técnicas que foram criadas, o Lula também prestigiou os professores e professoras. E é disso que eu quero falar, fazendo aqui as minhas homenagens solidariedade ao Lula. Porque essa questão de escola sem partido é um dos maiores retrocessos que nós estamos vendo na educação. Essa questão da suposta neutralidade, isso não vai existir, porque isso se opõe, e nós temos visto isso, se opõe o direito da família na sua relação com a escola. E isso fica em jogo quando a escola sem partido faz da escola uma ação policialesca, onde nós estamos vendo que querem transformar a escola pública e os estudantes nos bitolados. Querem transformá-lo também sem capacidade crítica, sem condição de construir e de saber o que está em sua volta. A sua realidade não pode ser debatida. Uma escola sem partido, na verdade, é uma ideologia, é uma escola única, com um pensamento único, da qual nós não podemos aceitar. Porque a escola significa uma ação revolucionária do conhecimento, aonde nós aprendemos com a vida, com a família e com a escola a enfrentar a vida na sociedade brasileira. Isso não é possível. Nós vimos isso em regimes e governos autoritários. É só quem banca uma educação e a torna subversiva, na medida em que essas crianças ou esses alunos e alunas vão ter uma ação que é de dedo duro, assim, falando num português bem popular, dedo duro que vão transformar os nossos alunos e alunas nas escolas para vigiarem, filmarem as ações dos professores. Isso é inadmissível numa democracia. Por isso, a nossa Constituição e a LDB também mostram e dá todas as condições de que as escolas tenham democraticamente e os professores sua liberdade. Está garantido lá na lei de diretrizes e bases, assim como está garantido também na educação. Nós, na Constituição brasileira, essa escola sem partido é a lei da mordaça. É isso que nós estamos, na verdade, vendo aí. Além de ter congelado por 20 anos esse governo, os investimentos sociais, da educação, e agora ainda vem uma escola sem partido que, na verdade, é uma ideologia que exclui a possibilidade do conhecimento e isso é inadmissível. Vai ter uma perseguição aos professores e professoras. Querem transformar esses alunos, tudo isso para quê? Para combater uma suposta doutrinação. Que doutrinação é essa, se não a que virá na escola sem partido? Aonde o professor poderá ser até preso. Que escola é essa, aonde os pais não terão, evidentemente, a liberdade de debater e discutir a sua relação com a escola a respeito dos seus filhos e filhas? A escola sem partido é que vai agora tomar conta dos nossos filhos da área educacional. Senhor presidente, por isso, senhor presidente, é que eu me levanto e levanto essa voz de alguém que teve na educação a sua grande oportunidade como pessoa pobre, que levou muitos anos para entrar numa universidade, para ter uma escola de qualidade e hoje está aqui nesta casa em condição qualificada de fazer o debate, de acompanhar o debate desta casa. Então, é isso que querem tirar das nossas crianças, querem tirar também da nossa juventude. Mordaça não, senhor presidente. Escola sem partido é escola ideológica, fazendo com que o pobre aprenda menos e os ricos aprendam mais. E são eles que querem ocupar todas essas cadeiras que aqui estão. Senhor presidente, eu peço divulgação nos meios de comunicação e na voz do Brasil.